Vamos falar mais um pouquinho sobre ritmo? Oi, eu sou o Daniel Chermon e este é a guitarra pra todos de hoje. É o seguinte, gente, ainda falando sobre ritmo, hoje eu dei uma aula pro Rodrigo, que era um ex-aluno meu presencial, quando eu dava aula numa escola de música daqui de Rio Claro, e ele quer melhorar, na verdade ele quer prestar a prova pra entrar no conservatório de Tatuí. E acabou de cair o controle remoto aqui, a minha filha tá por ali. Enfim, e ele pediu uma ajuda pra tocar uma música que fosse jazz ou IPB, que ele tem que, enfim, tocar esse tipo de música. Aí o que acontece? Na verdade a dificuldade dele é uma dificuldade que muita gente tem quando passa a tocar músicas brasileiras, que é o quê? A mão direita. Por isso que eu falo muito de mão direita, de ritmo, de guitarra base. E é o seguinte, ele não conseguia desenvolver aquele swing que precisa da música brasileira. Então a gente escolheu uma música do Djavan, mais um dia, se não me engano, é o nome da música. E ela tem acordes simples até, na maneira como o Djavan até toca, é uma coisa meio simples, tem um bichinho aqui. E ele sentiu a dificuldade na batida da mão direita. Por quê? Porque ele é um aluno, é um músico que toca muito rock e escuta muito rock. Essa é a questão, né? Então eu passei uma lista pra ele de alguns artistas pra escutar, obviamente escutar Djavan, né, que é a música que ele escolheu. E outros artistas, como Ivan Linsch, Chico Buarque, Tom Jobim, enfim, João Bosco também, não o sertanejo, o João Bosco da MPB. E eu passei a música pra ele. Então assim, um lance bacana, né, a música tá em Ré menor, vou mostrar aqui bem a mão direita, tá? E ela é isso aqui, ó. Perceba que tem essa coisa aqui, ó. E eu tô usando o polegar e os dedos, ó, pra fazer a batida. E um abafamentozinho, ó. Vamos ver se é bom. Aqui a mão direita, a mão esquerda também, ó. Eu soltei, né? Então fica a dica. Então eu quero que vocês, né, desenvolva a mão direita escutando muita coisa e pensando muito nessa questão de trabalhar essas quebradinhas que existem na música brasileira. Então essa é a dica de hoje. Agradeço aí a audiência, né? E dê o joinha se vocês gostaram, compartilha a ideia. E outra coisa, é... Não, não tem mais nada. Na verdade é que hoje é o meu aniversário. Por isso que eu demorei pra gravar o vídeo também. Passei o dia curtindo aqui com a minha filha, beleza? Então é isso aí. Um abraço e até amanhã. E aí